Estamos aqui na nossa primeira aula de cobrinha de Vanagari, vou cantar o mantra para a gente começar. Om Namu Bhagavate Vasudevaya Om Namu Bhagavate Vasudevaya Om Namu Bhagavate Vasudevaya A gente vai começar aqui a série das vogais curtas. Esse aqui é o A. Ele bate lá no fundo da garganta. Para desenhar ele, a gente, deixa eu botar aqui no lugar, faz como se fosse um 3, puxa um tracinho aqui, faz o vertical e depois o horizontal. Vou deixar aqui para vocês verem e vou desenhar aqui. Vamos lá então, faz como se fosse um 3, puxa um tracinho, desce e abarra. Desce e abarra. Mais um. É legal ir fazendo o som da vogal. Ã, 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 Ã. Ã, 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 Ã. No começo, quanto mais você se preocupar e ligar as partezinhas, melhor. Cuidado para não desganchar. Ã, 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 Ã. Ainda na vogal curta, vamos falar do Ã, 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 Ã. Se escreve assim, quando ela aparece sozinha ou no início da palavra. Para fazer ela, você primeiro faz o tracinho que desce. Depois uma espécie de S com uma voltinha. E por fim, a barra. Geralmente a barra é a última coisa. Então, desce, faz um S com uma voltinha e abarra. Desce, faz um S com uma voltinha e abarra. Desce, faz um S com uma voltinha e abarra. Desce, faz um S com uma voltinha e abarra. Agora vamos praticar vocalizando. E, Ã, 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 Ã. I I I I I I I I Peraí Christian Agora a gente vai falar do U U U U U Ele é como se fosse um 3 Mas faz aqui Depois puja lá E em cima a barra Vamos desenhar aqui Opa Tô fora Aqui Faz aqui Tchuu Mas tem que encostar, ó Aqui saiu errado, vamos sentar de novo Faz aqui Tchuu, agora sim Faz aqui E a barra Vamos fazer Vocalizando agora O 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 Nem todos saem super bons Notem que essa bolinha aqui é maior, tá vendo? Ó Faz um Faz um agulzinho maior Aqui ó Não é um 3 assim Certinho, mas é um 3 com Deixa eu ver mais um aqui É um 3 em que esse aqui ó Uh, vem pra cá Tô um pouquinho exagerado pra vocês verem Chegamos agora Chegamos agora Pra uma vogal Que pra gente não é muito Conhecido assim Como vogal O R É um R com um pontinho baixo R R É curta ainda Porque tem a longa dela Ó E ela tem esse desenho lindo Como é que a gente faz? Primeiro A barra vertical O segundo Tem aqui O terceiro cruza a barra Faz a voltinha Desce E o quarto Em cima Vamos praticar Então primeiro Primeiro desce Aqui Por isso que é bom o quadriculado Pra te ajudar A treinar o reto Quem já é desenhista assim não precisa É muito Desce aqui E a barra De novo Vertical Em dois Em três Em quatro Vamos lá Vertical Vem até a barra Cruza Em cinco Vamos praticar agora com o som A língua dá uma voltinha lá atrás Na sessão a gente vai conversar melhor sobre como faz o som Tirar dúvidas Esses vídeos fazem parte do nosso curso Ayurveda Sanskritã O Krishna R 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 Para desenhar, como se fosse um começo do coração, parte de cima de um coração, traço vertical, um C embaixo e a barra horizontal lá em cima. Vamos praticar? Vamos lá! Coração, barra, Czinho, xarararã. Dá para melhorar. Ó, esse aqui é um super coração. Vamos melhorar o coração. Ó, barra, Czinho, xarararã. Aqui ele põe a barra aqui em cima, deve ser uma variante também. Então, coração, barra, Czinho, braço em cima. Vamos praticar a sonoridade. Nossa, é até melhor quando eu pratico. Vamos lá! Vamos lá! um Oh 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 Ó, isso aqui que eu fiz não é bom, deixar pra cima da barra, eu acredito que o M, o coraçãozinho e a barra tem que ser mais próximo, ó, algo assim, ó, e sim finalizamos nossas vogais curtas, ó, ó, u, i, ó, i, u, i, ó, e ó, são as que mais aparecem e tem o r. CLP adê Sami quия roprió CLP dad ó 30 d il período é